O menino que nasceu lá no sertão, filho de Maria e Joaquim, pais queridos e amados, o menino que precisou trabalhar para poder estudar, o menino que saiu da casa dos pais com 12 anos de idade para poder estudar. E aqui nesta multidão, eu enxergo um primo e um irmão querido que o seu pai me abraçou e me deu a oportunidade de continuar a estudar na minha querida também cidade de Cícero Dantas. E de lá, Deus me levou para a Feira de Santana, terra que eu amo, que mora no meu coração. Fiz do meu trabalho a minha bandeira de luta. Abraçei a causa pública, talvez até por brincadeira no início. E abraçando a causa pública, disse a mim mesmo que jamais praticaria o ato de desonestidade com o dinheiro público. Que faria da vida pública uma bandeira de luta, de servir o próximo senhor Yaraquem, inclusive de problema de política ou de partidos políticos. Quis Deus que me transformasse em forcelento vereador de Feira de Santana, do seu povo generoso e bom, que nunca me voltou. Me elegi também deputado estadual, três vezes deputado federal. Prefeito da nossa amada e querida cidade. Interessante é que minha assessoria, queria porque queria que eu escrevesse um discurso e fizesse escrevendo ou lendo. Eu nunca fiz isso e nunca me senti bem em falar escrevendo ou lendo. Porque eu falo do coração. E a leitura me atrapalha e o coração às vezes não transborda. E é impossível num momento como este o coração não transborda. fez os senhores o menino do setor que hoje é apoiado e aprovado por dez grandes partidos políticos deste país com possibilidade de mais dois ser lançado como candidato a governador da minha Bahia da nossa Bahia da sua, da minha da nossa Bahia. imagina se eu sonhava isso como menino que nada como menino eu jogava o pinhão como menino eu jogava a bola de bode como menino eu jogava meu futebol mas a vida foi passando ela foi seguindo e em feira de Santana eu conheci uma mulher uma mulher que é muito forte uma mulher que me dá força uma mulher da terra e nada que é Ivanete e esta mulher e esta mulher me deu três filhos quando eu aqui cheguei não sabia que eles estariam aqui eu vi dois desses meus três filhos aqui bem pertinho de mim mexeu no meu coração amoreceu o meu coração mas como não é impossível não mexer no coração vendo tanta gente aqui eu sempre disse a minha família que eu tinha duas famílias a família do sangue e a família do povo da sociedade da onde eu vivo creia os senhores que eu jamais vou ser confundido com o dinheiro de Fortinova jamais jamais já começará isso comigo jamais pode ter certeza que eu jamais serei confundido com dezenas e dezenas de relógios caríssimos me presenteando creiam que eu jamais na minha vida serei confundido com acordos de empresas públicas para custear e financiar campanhas públicas ou minha campanha política nesta luta que estamos travando que eu iniciei lá atrás e que muita gente dizia que era Davi contra a Golias pode ter certeza que Davi não vai esmorecer que não vai voltar à vontade determinação e coragem para vencer a Golias pode ter certeza disso enfrentei muitas eleições contra o poder e o poder nunca me venceu nem quando eu estava no poder eu fiquei vaidecido ou vaidoso ou prepotente porque o poder é passageiro para todos ouvir atentamente aqui o Jutaí que estamos viajando de área negra e todos os dias pela Bahia fora conheci o Jutaí há muitos anos mas estamos cada dia mais próximo até na luta da batalha da política que muitas vezes agarridas aproximam os homens aproximam as pessoas e esta campanha tem aproximado muito de Jutaí eu estou sentindo que isso é luto pela sua postura de um homem decente de um homem ético que um homem que fala a verdade que um homem que expõe as suas reivindicações que coloca os seus pontos de vista com total clareza por isso quero lhe dizer Jutaí estamos nesta luta para o que der e vier nesta luta e eu peço aos meus irmãos e irmãs que não esqueçam de 4, 5, 6 Jutaí meu senador aqui também tem outra pessoa estamos constituindo um governo de pessoas da tradição da política como é Jutaí é um homem de nove mandatos de deputado portanto é um homem já extremamente vivido na política brasileira mas nós estamos constituindo esta chave e os nossos irmãos nesta luta que estamos travando com gente nova na política também o Lázaro é um cidadão de um mandato de deputado federal mas é um homem conhecido na Bahia pela sua história de vida uma história de homem humilde uma história de uma pessoa da luta do trabalho do sofrimento uma pessoa que passou imensas dificuldades na vida mas que venceu e ele disse aqui no seu discurso quem foi que disse que a lavadeira não tem condições das vitórias quem foi que disse que o trabalhador não venceria pois ele estava aqui fazendo o seu filme talvez o meu filme de vida então quem foi que disse que um negro não vence quem foi que disse que este homem de cor não vence 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 porque nós somos todos iguais ninguém é melhor do que ninguém nós somos iguais nós vivemos a vida e ai de nós se não fosse essa sociedade múltipla que nós temos neste país pois é irmão Lázaro lhe abraço e respeito e quero bem tenho muito respeito e gosto da sua pessoa e lhe respeito muito pois bem esta dupla do Senado juntar em Lázaro com certeza será o abraçar de um novo linear na capital de Brasília porque a gente não sabe muitas vezes dentro do meu nome do atual senador da Bahia e Brasília mas eu quero aqui dizer a vocês que estes últimos dias depois de muitas discussões de muito trabalho de muitas reuniões de muito disse-me-disse de muita nota na imprensa de muitas coisas que vêm acontecer dentro deste Brasil eu quero dizer a vocês que daqui a pouco eu diria quem é meu vice para o meu governador mas eu quero me dirigir ao sul da Bahia ao sul da Bahia que lá estiveram fazendo promessas astronômicas assinando ordem de serviço para fazer a estrada de Tabuna e de Leus e que fez o aniversário de um ano e esta obra não saiu do papel da autorização eu sinto esta obra grande por quê? porque esta obra grande que mais uma vez foi promessa não cumprida se espalhou pela Bahia inteira e a pessoa passou a ser conhecida como um governador que autoriza a obra e não acontece obras fantasmas um governador que se titula de correria e eu nunca lhe dizer que correria na vida fosse coisa boa eu fui educado por meus pais dizendo meu filho nunca faça nada correndo porque o que se faz correndo da paz dá errado faz mal bem não se constitui bem não formaliza bem então o que a gente precisa é de amadurecimento trabalho seriedade mas com responsabilidade com muita responsabilidade e aí eu vou para o Oeste lá do Oeste que está aqui meu amigo querido Zico Barbosa Prefeito de Barreiro e no seu nome sinto eu cumprimento os irmãos lá da região Oeste pelo carinho pelo respeito pela amizade e falta de investimentos do governo atual que é o que existe lá foi investimentos feitos no passado Zé lá no passado distante que nós participamos mas que nós vamos resgatar para o Oeste o desenvolvimento e o progresso inclusive fazendo a construção do anel do Oeste que é extremamente importante para aquela região mas eu falo também para o Nordeste da Bahia aonde eu nasci aonde eu tive o prazer de nascer a Chapada de Amantina meu sertão minha capital o Vale São Francisco por quê? porque nosso governo virá do interior nosso governo será tratado e respeitando o interior vamos respeitar o interior vamos respeitar minha capital que eu amo que eu quero bem que eu venero sempre a chance a capital e principalmente nos últimos 5 anos uma cidade maravilhosa extremamente bem administrada por esse competente prefeito da CM Neto então eu quero dizer que esta Bahia como um todo que transporta de gente boa de trabalhadores do Norte ao Leste do Leste ao Oeste de todas as regiões da Bahia nós estaremos trabalhando de um turno a mente para fazer o desenvolvimento de toda a Bahia mas eu quero aqui dizer a vocês também que esse cidadão é jovem tem acho que uns 2 anos menor do que meu filho portanto é até a idade de ser meu filho e ele aqui me apresentou e me emocionou derramei até algumas lágrimas fiquei até com receio de não aguentar falar fiquei até com receio de não aguentar falar mas eu quero lhe dizer que se você foi bom para Salvador trabalhando sozinho sozinho o que eu digo com autoridades ao seu lado governamentais porque o povo sempre esteve do seu lado eu quero lhe dizer que você vai ter um amigo que gosta de você que respeita que confia em você que lhe abraça juntos para que a gente melhore cada vez mais a sua a minha a nossa capital de Salvador eu quero aqui agradecer penhoradamente aos deputados federais e aqui temos tantos amigos deputados federais que aqui estão quero agradecer aos nossos deputados estaduais que aqui estão que nesses anos lutaram bravamente para manter a nossa bandeira em pé quero agradecer aos partidos políticos quero agradecer a todos os candidatos a deputada federal e deputada estadual quero agradecer a todos os prefeitos que aqui estão e são tantos esses prefeitos que vai de barreiras a camassari que vai de valente que houve ali no meio do povo lá a região do recôncavo ali de governador Mangabeira lá de Jacobina aqui presente até bem longe da Bahia e os rincões muito mais distantes que temos bem mais distantes lá em queimadas ou regiões parecidas enfim a todos os meus colegas prefeitos a todos os ex-prefeitos que aqui estão a todos os vereadores a todos os vereadores o meu agradecimento mas vamos a luta aos seis vereadores líderes comunitários e líderes políticos mas eu quero dizer umas palavrinhas ao PSDB quero agradecer ao PSDB a todos membros do PSDB da pessoa do deputado federal João Alberto que foi sem dúvida um político que dialogou um político que conversou um político que deu as suas ideias um político que disse claramente o que ele pensa mas que sabe trabalhar em grupo que sabe abraçar o grupo e sabe ser real e correto com os grupos com o grupo político quero agradecer ao PRB da pessoa da sua presidente estadual deputada Tieró mas aqui também da Márcio Marinho aqui está em matéria quero agradecer a esse partido que em todos os momentos desde o primeiro minuto que assumimos essa candidatura esse partido está ao nosso lado trabalhando e contribuindo e dando sem dúvida nenhuma a sua extremamente importante parcela de contribuição em todo este processo político quero agradecer ao PSC partido do futuro senador irmão Lázaro que aqui está com o senhor presidente Eva Santana mas para falar em ele eu quero falar de Ariel porque no início da discussão quem presidiu o partido era Ariel e essas pessoas são amigas bacanas e que sempre foram meus amigos e que continuam cada vez mais correspondendo conosco em minha vida política a vocês um meu reconhecimento e gratidão aqui publicamente quero agradecer ao partido Solidariedade que foi através do seu presidente Luciano Araújo um dos primeiros que deu entrevista dizendo que gostaria de ver Zé Ronaldo governador a você Luciano o que eu disse hoje na sua convenção do Solidariedade reafirma aqui minha amizade hoje amanhã e sempre Luciano quero dizer ao partido vem esse partido que eu sempre fui apaixonado que é um partido muito diferente é um partido de uma bandeira da defesa do meu ambiente mas defende também tantas outras bandeiras importantes para este país e quero aqui na pessoa de Ivanilso Gomes na pessoa de Edson Duarte cumprimentar com muito respeito e gratidão a convivência e o reconhecimento do apoio deste partido quero aqui também agradecer ao PHS que é presidido na Bahia por Júlio Muniz muito obrigado Júlio pela sua participação a você e a todos os membros inclusive a todos os candidatos estamos juntos ao PSL quero agradecer a sua presidente estadual Daiane Pimentel que inclusive é a defesa de Santana o meu agradecimento Daiane nesta luta serei sempre grato a você e ao partido presidido por você Daiane ao PPS quero agradecer a todos os membros do PPS da pessoa do senhor José Val Rodrigues inclusive pré-candidato a deputado federal meu agradecimento a você e a todos os membros deste partido deixei um até e não o meu partido que é o presidente aleluia os nossos deputados que estão aqui porque eu nasci nesse partido vivi a vida inteira nesse partido me transformei de filho a avô sendo membro desse partido e gosto desse partido então é o meu partido o meu agradecimento tem alguém lá em cima apontando o negócio mas eu deixei por último deixei por último para falar do TBB deixei o que eu queria dizer a Benito o que eu queria dizer Benito muito obrigado pela sua amizade muito obrigado pela maneira gentil educada maravilhosa porque você sempre me tratou ao longo da minha vida e nesse processo político você foi maravilhoso sempre conversou comigo querendo ajudar querendo contribuir e eu não posso concluir esse discurso sem dizer Benito e Taísa meu abraço meu agradecimento e meu reconhecimento tá e meu reconhecimento tá muito obrigado mesmo muito obrigado então eu quero aqui agora dizer a vocês o seguinte nunca fui homem de verdade fazendo promessa sempre fui homem de fazer compromissos e aqui eu tenho várias pessoas que são de feira de Santana e sabem perfeitamente que quando eu dou a palavra é porque a certeza que vai ser feita então pode ter certeza Maria que os compromissos que vamos fazer no horário eleitoral serão 100% cumpridos jamais prometerei Batista alguma coisa que eu não tenho capacidade de cumprir pode ter certeza disso mas eu quero convidar pra vir aqui a frente uma pessoa porque a política brasileira e o povo foi a rua do Brasil para exigir mudanças na política brasileira então eu entendo que o nome de Lázaro na minha chapa já é um sinônimo de mudança na Bahia na política brasileira com ódio humilde sendo candidato a senador mas ninguém pode fazer a vida sozinho nós temos de ter junto conosco a experiência daqueles que já tiveram muitos quilômetros rodados na vida como é o caso de Jutaí embora seja seis meses mais novo do que eu engana porque tem muitos cabelos eu não tenho nenhum então mas essa questão nós juntamos a experiência do Jutaí com a questão da parte jovem da política do Lázaro e eu como governador que já sou um homem experiente na vida com alguns quilômetros rodados gostaria de ter ao lado da minha chapa uma mulher uma mulher uma mulher uma mulher profissional liberal uma profissional liberal é uma profissão muito bonita da sociedade mas não tem nada a ver pela escolha da profissão é porque ela é uma mulher de luta é uma mulher que não se acomoda é uma mulher pouco conhecida no mundo assim no mundo político ainda ela se induzir em candidata a deputada mas quero aqui dizer que depois de muitas e muitas reuniões nós conseguimos hoje concluir esse processo e eu quero convidar para vir aqui a frente a doutora Mônica Bahia médica ativista do movimento na área médica na Bahia para compor esta chapa como uma novidade da política da Bahia como algo novo algo que eu busco na política do meu estado algo que eu quero fazer sendo governador fazer um governo revolucionário no sentido de inovações de concluência alguém pode até dizer não é política não tem voto pode até ser mas tem uma capacidade de desenvolver de fazer naquilo que eu quero para minha Bahia que é renovar a política do meu estado renovar a política do meu estado eu vou pedir a ela que ela diga algumas palavras e depois eu concluo